Fala torcedor Santista, aqui é o Geomoto, novo reforço aí do Santos. Tive um bom momento no Fortaleza, graças a Deus hoje estou vestindo a camisa de um grande clube. Espero dar o meu melhor aí pra gente conquistar os objetivos. Muitos jogadores de qualidade, Ricardo Oliveira foi em especial um ótimo jogador, Lucas Lima, Gabigol também, fora de série. São muitos jogadores bons, espero poder atuar ao lado deles. A visibilidade desse clube é imensa e já vem revelando jogadores ali na minha posição há muito tempo atrás. Lucas Lima ali, Diego, então, Ganso, muitos jogadores ali da minha posição, mas eu também sou um jogador versátil. Também jogo pelas beiradas, ali se o Dorival precisar, jogo de segundo volante também. Então creio que vou trabalhar buscar o meu espaço ali, tanto na meia quanto nas outras posições. Um abraço a todos, espero dar o meu melhor aí, corresponder ao tour e dar muitas alegrias à torcida Santista. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!